Só em Jesus a nossa alma é plena, somente no Senhor. Existem causas pelas quais as pessoas lutam, existem pessoas altruístas que lutarão por algumas causas para aquilo que acreditam. Uma certa vez estava vendo um pequeno documentário de um senhor lá no Brasil, homem simples, que encontrou um cachorro. Ele pegou aquele cachorro e levou para casa, o vira-lata, levou, cuidou e passei na rua e encontrou outro. Ele recolheu também. E foi recolhendo os cães que ninguém queria, até que ele tinha mais de 200 cães. Foi a causa que ele encontrou, uma causa em favor dos animais. Há quem lute pelas baleias do mar do Japão. Há outros mais humanistas que vão lutar em favor dos meninos de rua do Brasil. As pessoas estão em busca de alguma coisa pelo que lutar, uma coisa em que acreditar. E você? O que é que você tem escolhido? Pelo que você quer lutar na vida? Há pessoas que estariam dispostas a entregar a sua vida por uma causa. E é sobre isso que eu quero falar aos irmãos nesta tarde, lendo e falando a respeito da história de um homem de Deus, Tomé, apóstolo de Jesus. No Evangelho de João, nós vamos ficar apenas neste Evangelho, Evangelho de João, capítulo Número 20, versículo 19, uma causa pela qual lutar. João, capítulo 20, versículo 19. Estão aí? Diz assim a palavra de Deus. Jesus aparece aos onze, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte, que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhe serão perdoados, e aqueles a quem nos retiverdes lhe serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, restando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz, seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete ao meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Antes que você feche a Bíblia, versículo 29, leia comigo as palavras de Jesus. Bem-aventurados, todos juntos, bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Quero agradecer a Ti, Deus, por Tua igreja linda, reunida, Senhor, uma parte dela, nesta tarde. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos instrua a Deus, nos conduza pelo caminho que temos que percorrer, o caminho da fé. Ajuda-nos, Deus, a crer em Ti e a confiar no Teu amor e no Teu nome. Nós rogamos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Tarde de domingo, uma tarde talvez tão bela quanto essa, porém uma tarde sinistra, uma nuvem, uma sombra de medo e terror cobria o coração daqueles onza. Medo. As portas daquele local estavam fechadas. Eles estavam ali apavorados. Fazia apenas três dias. Três dias que Jesus havia sido morto. E havia rumores pela cidade. De que Ele havia aparecido algumas mulheres. E as mulheres saíram noticiando que o túmulo de Jesus havia sido violado. Ele não estava mais ali. E que Ele havia ressuscitado. Os discípulos parecem que não tinham entendido as palavras de Jesus. Porque Ele não tinha entendido que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Mas eles apavorados se trancam naquele lugar e ficam ali escondidos. Com medo dos judeus. Todos os discípulos amavam a Jesus. E quando a gente ama alguém, a gente quer estar em luto. Tristeza. Estavam todos tristes porque Jesus havia morrido. Mas agora pior, estavam apavorados pela notícia de que Ele não estava no túmulo. Onze discípulos. A pergunta é. Onde estava um deles? Bom, um deles, o Déssimo II, havia se suicidado. Arrancado a sua própria vida. Mas na verdade não havia onze. Havia apenas dez. Um outro não estava ali. Tomé não estava naquele lugar. Onde estaria Tomé? Quem é Tomé, discípulo do Senhor? Eu sei, irmãos queridos, que existe uma certa injustiça com relação a esse discípulo. Porque nós chamamos a Tomé de o discípulo incrédulo. Aquele que não acreditou. Aquele que era o da pouca fé. Mas, irmãos, a verdade é que dentro de nós, de mim e de você, existe sempre um pouco de Tomé. Porque, vez ou outra, eu e você, já deixamos de confiar, já deixamos de acreditar no Senhor, por uma razão ou outra. Mas, nesse caso específico, irmãos, Tomé tem uma trajetória, tem uma história para ser contada. Que o justifique e que nos faça entender por que ele não estava ali. Tomé era conhecido também como Dídimo. Dídimo era a palavra grega para gêmeo. E há duas explicações pelas quais chamavam a Tomé de gêmeo. Gêmeo porque talvez, Tomé é o gêmeo, porque talvez ele tivesse um irmão que nascera junto com ele. E que a Bíblia não aponta, não mostra. Há outros que dizem que Tomé é chamado de Tomé o gêmeo. Por causa da sua aparência física. Por causa de sua semelhança com Jesus. Eu não sei, na verdade, quais os motivos pelos quais nos chamavam de o gêmeo. Mas a verdade é que Tomé, o Dídimo, teve um caminho a percorrer. Um caminho que eu posso chamar de o caminho do ceticismo. Pastor, que palavra estranha é essa? Skepticism. Que palavra é essa? Ceticismo. O que é um cético? Ora, cético é aquele que duvida de tudo. É aquele que não confia nos fatos históricos. Cético é aquele que coloca sempre uma interrogação em cada afirmação. Será que é realmente assim? Exemplo. Será que o homem realmente pisou um dia na lua? Será que realmente Deus existe? O cético fará perguntas. E não encontrará descanso para a sua alma. Enquanto não encontram a resposta. E para ele, a resposta estará sempre na dúvida. Esse é o cético. Pois bem, eu não sei com relação ao irmão de Tomé, mas ele, o gêmeo, nasceram assim. Questionador, inquiridor. Que buscava sempre a verdade. Até que um dia, Tomé deu um encontro com Jesus. E aquele homem, que percorrer um caminho em busca da verdade, encontra-se com aquele que disse que é a verdade. E ele é convidado a andar com Jesus. Sabe, irmão, até mesmo aquele que desconfia ou que não acredita, também é convidado, também é bem-vindo a conhecer e a caminhar com Jesus. Há apenas três passagens, que nos elucidam, que nos mostram um pouco, desse personagem curioso chamado Tomé. E essas três passagens estão na Bíblia Sagrada, nesse mesmo Evangelho de João. E eu quero levar você a conhecer um pouquinho desse Tomé. Primeira passagem está no capítulo de número 11. Aqui vemos Tomé percorrendo o caminho do pessimismo. No versículo número 16, diz a Bíblia que Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Deixa eu explicar para você o contexto dessa história, para você entender melhor. Porque Jesus já estava com os seus discípulos há mais de dois anos. E nesses dois anos, alguma coisa, Tomé andava com Jesus. E eles estavam agora em Jerusalém. E o Senhor estava passeando pelo alpeno de Salomão, observando o templo. Quando Jesus é cercado por um grupo de judeus. E aqueles judeus olham para Jesus e dizem, olha, chega, estamos cansados. Nós queremos saber, na verdade, quem tu és. Nós queremos saber se tu és o Cristo. Diz-nos logo, não deixe mais nossa alma em suspense. Nós queremos saber se você é o Cristo. Diz para nós, fala a verdade, diz quem é você. E o Senhor olha para eles e diz, ainda que eu dissesse, vocês não queriam. E não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque se fossem as minhas ovelhas, ouviriam a minha voz. E saberiam que o Pai me enviou. E então Jesus, ele declara algo que o judeu não está acostumado a ouvir. Jesus olha para aqueles homens e diz, eu e o Pai somos um. Sabe irmão, se você dissesse isso a um japonês, seria coisa mais natural, dizer que Deus e você são um só. Se você dissesse isso para um hindu, seria normal, mas para um judeu não. Porque para o judeu, Deus é tão santo. Deus é tão grande. E Deus está tão longe de sua criação, que Ele não pode confundir-se com ela. Por isso aquilo era mais que o atrevimento. Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Era uma blasfêmia. Eles pegam em pedra, para apedrejar Jesus. Eles querem matar Jesus. Estão irados que eles ficam. Porque eles estão com raiva. Daquilo que o Senhor falou, eu e o Pai somos um. E quando eles pegam em pedras, para assassinar a Jesus. Porque essa era a sentença de morte, para quem blasfemasse, era a morte por lapidação, por apedrejamento. E quando eles pegam em pedras, eles dizem, por que vocês vão me matar agora com pedras? Pelas boas obras que eu fiz? Dizem, não, não é pelas obras que você fez. E sim pelas palavras que eu dissessem, pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles querem matar Jesus. Deus tenta sair dali. Eles querem segurá-lo e ele sai. E os discípulos estão vendo tudo aquilo. Tomé está vendo tudo aquilo. E agora, Jesus sai daquela região e vai para outra. Está descendo em direção a Galileia. Quando ele recebe um recadinho de gente querida. Marta e Maria. Que pedem para o Senhor voltar. Olha, volta, porque o nosso irmão está doente. E quando os discípulos veem isso, não é loucura. A gente tem esse sotaque carregado de Galileu. A gente chega lá, todo mundo sabe que a gente não é da cidade. A gente não tem sotaque de gente da metrópole. A gente é do interior. Eles sabem quem nós somos. Se a gente voltar lá, Jesus contigo ainda. Vamos querer te matar e a gente também contigo. Não, Senhor. Não vamos. Não vamos, Senhor. Eles tentam convencer Jesus. Jesus não volta para lá. Não vai para a Betânia. Não vai, Jesus. Então, naquela discussão. Sabe, irmãos? Nessa hora aparece o pessimista. É nessa hora que Tomé entra em ação. Ele diz, sabe de uma coisa? Existe uma causa pela qual importa morrer. Existe uma causa pela qual vale a pena viver. E se necessário o flor, ele pega na vida. Já que ele quer voltar para Jerusalém. Deixa ele ir. E vamos fazer o seguinte. Vamos juntos nós também. Vamos morrer junto com o nosso Senhor. Irmão. Pessimismo. Pessimismo que o conduz à lealdade. É um negativismo total em Tomé. Mas esse negativismo. É um negativismo confiante. Porque diz, olha. Já que vamos morrer. Vamos morrer com o nosso Mestre. Vamos junto com Ele. Pessimismo. Tem muita gente que atravessa o vale escuro da sombra da morte. O vale das inquietações. O vale do ceticismo. Da descrença. Será que realmente Deus existe? Qual é a igreja verdadeira? Será que Jesus realmente ressuscitou? São tantas perguntas que as pessoas fazem. Mas só vão entender. Se forem leais a esse pessimismo. Curiosamente falando. Porque. Se você não crer. Vá buscar a verdade. E você vai encontrá-la. E a verdade está em Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A uma segunda. Situação. Na vida. Que. Tomé. Está no capítulo 14. Jesus está falando. Não se pude o vosso coração. Crie em Deus. Crie também em mim. Na casa do meu pai. E muitas moradas. Se assim não fosse. Eu vou. Eu teria dito. Pois vou. Preparar. Vou julgar. E se eu for. Eu virei. Voltarei. Eu levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver. Seja as vozes também. Naquela hora. Que ele está conversando. Com os discípulos. Aparece Tomé. E Tomé. Vem com a sua. Indagação. Com a sua interrogação. Agora é Tomé. O duvidoso. Ele é mais o pessimista. Ele está avançando. Irmãos. Pouca a pouco. Ele está saindo do pessimismo. Para ficar na dúvida. Por isso que eu falei para você. Que Jesus aceita qualquer um. Você pode vir do jeito que você está. Para que Jesus te aceita. Porque a obra quem faz. Não é você. É ele que vai fazer a obra em nós. E Tomé. Pergunta para o Senhor. No versículo 5. E se vir Tomé a Senhor. Nós não sabemos. Aqui Tomé. Mais do que um duvidoso. Tem um agnóstico. Não é que ele não crê. Tem gente que o agnóstico. É aquele que fica em cima do muro. Na verdade não sabe. Quem sabe. Olha eu sei. Jesus é o caminho. Olha pode ser. Mas pode também não ser. Eu não sei. Fica em cima do muro. É o agnóstico. E é o caso aqui. Diz Senhor. Eu não sei. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho. O Senhor está falando que o Senhor vai embora. Vai partir. Vai para uma cidade. Vai para algum lugar. Não sei onde. Se o Senhor não der a direção. Se o Senhor não nos der o endereço. Você me fala lembrar uma coisa irmãos. Quando eu morei nos Estados Unidos. Era uma benção evangelizar lá. Você chegava para conversar com alguém. Com um americano por exemplo. E você conversava. De uma conversa agradável. Aí a pessoa olha. Que legal. Você é missionário. E tal. Aí trocava endereço. A pessoa fala. Aparece lá em casa. Mas nunca dava o endereço dele. Aí irmão. Tem gente que é assim. É simpático. É amoroso. Mas nunca dá o endereço. E Jesus não estava dizendo para onde ele ia. Ele estava assim dizendo. Olha. Para onde eu vou. Vocês não podem ir agora. E ele disse. Senhor. Queremos saber para onde o Senhor está indo. Mostra-nos. O caminho. Na tua trajetória de vida. Eu não sei quantos anos você tem. Você já passou das casas dos 30. Está na casa dos 20. Dos 40. 50. Então. Eu não sei. Mas uma coisa. Eu sei. Irmãos. Queridos. Todos nós. Temos um caminho a percorrer. E ele tem um limite. E quando nós chegamos no limite da vida. Nós temos que parar para avaliar. Se a rota que nós percorremos. Das nossas dúvidas. Nos conduziu a algum lugar. Porque há uma causa pela qual viver. Há uma luta que vale a pena. Nós lutarmos. E Tomé está andando com o Senhor. Dois anos e meio. E ainda não se converteu. Há dois anos e meio com Jesus. E não sabe ainda o que o Senhor está falando. Senhor. Nós temos que saber o caminho. Por onde é que o Senhor está indo. Fala para a gente. Explica melhor para nós. Irmão. Jesus é tão paciente com a gente. Porque às vezes, irmãos. Eu mesmo já fui tão cabeça dura. Em tanta situação. E eu agradeço a Jesus. Porque Ele não desistiu de mim. Assim como não desiste de você. Você acha que porque você duvidou. Porque você foi pessimista. Ou até chegou a um terceiro estágio. A um estágio terminal. Da sua fé. Em que a sua fé parecia liquidada. Que o Senhor desistiu de você. Não, não, não. É ali. Naquele lugar. De dúvida. Que o Senhor olha para Tomé. Olha no olho disso. Tomé. Olha para mim. Olha aqui. Você quer saber o caminho? Tomé. Eu sou. O caminho. A verdade. A vida. Ninguém. Vem ao Pai. Se não for por mim. É como se de repente. Na mente de Tomé. Toda aquela confusão. Do tráfico de Tom. Quando você vai. Pela Tomé. E começa a olhar os cambãs. E olha. Para que lado eu vou? Para que rota? Para qual anel? De repente. Vira um caminho só. E Jesus diz. Esquece tudo isso. Sua um caminho. Eu sou o caminho. Que pode dar sentido. A sua vida. Eu sou a verdade. Que elimina toda dúvida. E eu sou a vida. No teu caminho de morte. Eu sou o Senhor. Eu imagino irmãos. Que naquele dia. Tomé ficou um pouco mais crente. Eu imagino que. Quando Jesus falou essas palavras. Para Tomé. Tomé ficou convencido. Mas não convertido ainda. Chegamos agora. No capítulo 21. A terceira e última. Trajetória de Tomé. Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido crucificado. Sua morte terrível na cruz. Para pagar pelos nossos pecados. O cético dirá. O cético dirá. Jesus é um mito. Ele nunca existiu. O agnóstico dirá. Eu não sei. Se o Jesus. Que os crentes anunciam. É o mito. Ou a verdade. Mas como nós olhamos. Nas páginas. As escrituras sagradas. A nossa alma descansa. Que o nosso Jesus. É aquele que dividiu. A história do ocidente. Entre antes. E depois dele. O Jesus histórico. Explica. Para nós. Que deve ter havido alguma coisa. No seu caminho. Na sua história. Que realmente. Pudesse fazer sentido. Para dar uma reversão. No império romano. Nada poderia explicar. A morte. De alguém. Em um lugar distante do império. Um lugar esquecido. Por todos. Pudesse mudar. Os rumos da história. A não ser que realmente. O que esse evangelho anuncia. Seja mais pura verdade. Que ele viveu entre nós. Morreu. Mas ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Uma causa pela qual viver. Doze discípulos. Um. Se suicida. E o outro. Não está ali. Porque irmãos. O luto do cético. O luto do pessimista. Do duvidoso. É sempre muito maior. Porque. Quando a gente começa a crer. E os nossos sonhos. O sonho daquele que é pessimista. Cai por terra. É tão difícil levantar. Que talvez isso explique. Porque é que Tomé. Não estava ali. Ele não queria saber. Essas histórias. Essas histórias. De que. Possivelmente. Talvez. Que Jesus tivesse se levantado dos mortos. Ele não está ali. Era uma tarde de domingo como essa. Portas fechadas. O medo. Assombrava os discípulos. E de repente. Eles ouvem aquela voz. Calma. Mais segura entre eles. Está ali. No meio deles. Para dizer. Paz. Seja convosco. É Jesus que está ali. É um costume não universal. É um costume judeu. Também é um costume nosso. Da igreja evangélica. Principalmente. No Brasil. De saudarmos uns aos outros. Com a paz do Senhor. Não há um cumprimento. Mais maravilhoso. Mais penetrante. Do que esse. Paz do Senhor. A paz que Jesus dá. Quando estamos no meio da dúvida. A paz que Jesus dá. Quando estamos no medo. A paz que somente Jesus dá. Quando não sabemos que decisão tomar. Que caminho percorrer. Paz. Paz em todo o tempo. A paz seja convosco. Essa paz que eu vos anuncio. Paz. A paz do Senhor. Quando Jesus fala isso. Irmãos. Nesse capítulo 21. Eles veem que é Jesus. E isso é suficiente. Para os dez que estão ali. Mas. Capítulo 20. Não é? É suficiente para eles. No capítulo 20. Jesus olha para eles. Versículo 20 também. E mostra o lado. E eles veem que o lado está perfurado. Que as mãos estão perfuradas. Capítulo 20. Versículo 20. Jesus sopra sobre eles. E diz. Recebei o Espírito Santo. e todos eles recebem o novo nascimento ali. Menos Tomé. Porque não estava. E quando Jesus vai embora. E os discípulos têm aquela notícia que o Senhor ressuscitou. Tomé. Está agora com ele. Não acredito. Eu não posso acreditar. Como é isso? Gente. Para para pensar. Onde está a racionalidade de vocês. Onde se ouviu falar que alguém tenha voltado dos mortos. Vocês lembram do estado de Jesus? Tem uma teoria aí. Que de tempos em tempos ela surge. A cada século ela reaparece. De que Jesus ele na verdade não morreu. Eles não podem provar que Jesus não existiu. Então ele tem que tentar negar a ressurreição. Que tenha sido um desmaio. Que ele desmaiou. Os muçulmanos creem na sua sutra. Que Jesus tomou uma droga. E aquela droga fez ele desmaiar. E depois ele saiu de fininho. Do sepulco. Mas Tomé. Tinha a mente suficientemente incrédula. Para não acreditar nisso. Porque ele viu os olhos dele e viram. Jesus padecer naquela cruz. Quando aqueles cravos. Perfuraram as mãos de Jesus. A alma de Tomé gritou. Quando Jesus foi pendurado ali. Os sonhos de Tomé morreram. Ele pessimista. Ele duvidoso. Ao olhar o seu sonho. Cravado em uma cruz. Ele disse. A minha carreira termina aqui. Eu nunca mais vou seguir ninguém. Tudo isso é uma mentira. Esses três anos que ele falou. Que ele curou. Que ele abençoou. Terminou em tragédia. Onde está aquele Jesus que curava? Onde está aquele Jesus que operava milagres? Nunca mais eu crerei. Vocês são tolos. Vocês não entendem como que ele ressuscitou. Como ele pode ter reaparecido? Não. Se eu não ver. Se eu não ver a marca na mão dele. Se eu não ver perfurado do lado dele. De nenhum modo eu acreditarei. Não posso crer. Semana seguinte. Por isso que não dá para perder culto, irmão. Tem gente que perde culto. Não entende o que acontece. Quem não veio da tarde da semana passada. Não sabe o que aconteceu. Quem veio na semana passada. Mas não veio nessa. Está no Espírito de Tomé. Igual eu ficava. Eu tenho que ver para crer. Olha. Eu faltei nesse culto. Eu não estava. Eu não vi Jesus ali. Eu não acredito. Se eu não ver. Por isso ele está presente na próxima reunião. Está falando ainda as mesmas coisas. Portas fechadas. E Jesus aparece. No meio deles. No meio deles. Olha. Aquelas conversas, irmãos. Final de célula. Aquelas conversas de final de culto. Que a gente comece a comentar. Como foi a palavra. O que aconteceu. Coisas que a gente gostou. Que não gostou. Sabe essas conversas assim. Ou até aquelas conversas um tanto céticas. Jesus ouve todas. Jesus não estava lá. Mas quando Jesus chega. Ele vem questionando Tomé. Tomé. Na semana passada. Eu estava aqui. Você não esteve. Mas. Eu ouvi. Durante a semana que você falou. Ó. Põe a mão aqui. Toca aqui. E vê que um espírito. Não. Você já estava de obaqueu. Assombração. O espírito não tem carne. Nem ossos. Como vejo que eu tenho. Toca aqui. Toca aqui Tomé. Esta administração. Eu não sigo Jesus. Eu não sigo Jesus. Por causa do pastor Cid. O pastor Cid é uma benção. Eu gosto muito dele. Mas não é por causa dele que eu sigo Jesus. Por que então nós seguimos Jesus. Eu não sei contar você. Mas eu tive uma experiência real com aquele que é o meu Senhor. Eu sei quem ele é. E sei quem você é para ele. Aleluia. Aleluia. É em Jesus que toda a história termina. Não me importa. O que fulano ou ciclano faz. Ou deixou de fazer. Ou se me desapontaram. Ou se roubaram. A minha fé. Hoje. Diante do Cristo ressurreto. A nossa fé é preenchida. Nós podemos dizer como cantamos no hino. Só em ti a minha alma se farta. Então se carenta. Aleluia. Eu peço a Jesus que nesta tarde ele lhe dê uma revelação completa de quem ele é. Ele está presente aqui entre nós. Pega a sua mão para o alto e adore ao Senhor. Oh Jesus. Só em ti Senhor a nossa alma. Senhor encontra descanso. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos amar. Obrigado por nos aceitar de novo e sempre. Obrigado Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado Deus. Eu te agradeço do fundo do meu coração Senhor. Por tua palavra de vida. Por teu grande amor. E por tua misericórdia. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor meu Deus por nos receber na tua presença. Obrigado por mudar nossa história. Obrigado por ser Deus para nós. Deus a nossa vida. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Muito obrigado. Eu te agradeço. 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 Aleluia. 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 Uma causa. Pela qual lutar. Conta a tradição. Que esse Tomé. O mesmo. Depois de ter esse encontro com Jesus. Partiu para a Índia. Transformou toda uma região. E levou a Jesus. Ele estava em uma caverna. Ajoelhado. Orando. Quando os brâmanes. Pegaram uma lança. E fincaram nas costas. De Tomé. Enquanto ele estava orando. Como você e eu estávamos orando agora. Imerso em oração. Foi lanceteado. E aquela lança. Cravou o coração de Tomé. E Tomé. Conheceu o caminho. Quero dizer algo para você. Nesta tarde é muito importante. Que não dá para seguir Jesus. Sem tomar uma decisão pessoal. De rendição para o Senhor. Eu faço uma pergunta aqui. Quem realmente quer servir ao Senhor. Ou quer permitir pelo menos. Que o Senhor. Opere em sua vida. Pega a sua mão para Jesus. Se você quer servir ao Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Que te amam Senhor. O que querem te conhecer. Pois hoje é o dia que o Senhor preparou. Muito obrigado Deus. Em nome de Jesus. Que nós te louvamos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Um aplauso para o Senhor. Um aplauso para o Senhor.